Música Vai subir bola na grande área do Du na cobrança de escanteio Vem o levantamento, segunda trave, a bola passa pelo Igor Rebote é do time do Atibaia Aí clareou, bateu pro gol, que golaço, que golaço Gol do Atibaia Danilo, camisa 10, que capricho, hein, no ângulo Pegou o rebote da zaga, clareou Aí não deu pra ninguém, né Mandou no ângulo, sem chances, pro goleiro Rafael Robalo Pensa assim, te ajuda a manter essa conversa no nível de que uma hora vai chegar Como é que é esse trabalho mais mental fora das quatro linhas? O esporte do Atibaia faz um trabalho que nenhum outro clube faz A gente tem reuniões diárias, desde a nossa diretoria, com a nossa comissão térmica E é conversado o futebol de alto nível E a gente tira as conclusões juntos São várias cabeças pensando juntos E a gente tem esse lado com os jogadores, né E a gente sabe que não é cobrança em cima deles A gente sabe que a gente tava jogando bem e estamos jogando bem E a vitória vai vir Hoje saímos daqui com um ponto e poderia ter sido os três, com certeza Então a vitória vai vir no tempo certo No tempo de Deus A gente crê muito e a gente sabe disso Mas o grupo tá muito fechado Com o apoio da nossa diretoria sempre Tenho certeza que a vitória vai vir na hora certa E por que não já no Sá?